O vídeo é pausado na hora que o carro atinge ele, pra gente não ver a pior parte, né, gente? Mas a gente consegue entender pelo vídeo, na hora que ele foi a tropear, o que aconteceu. Parece que o motorista realmente não tava mentindo, gente. Eu contei pra vocês nos outros vídeos que o motorista não tava alcoolizado, que ele tava... era um motorista de aplicativo, ele tava até, inclusive, levando uma família no carro, tinha um bebê no carro. E pelo que eu percebi no vídeo, gente, dá pra ver que o Kaique atravessou fora da faixa e meio que correndo assim, e é o que o motorista relata, né? Ele falou que o Kaique atravessou fora da faixa, correndo, e ele não conseguiu frear, que ele até tentou frear, mas ele não conseguiu. Ó, gente, vai circular pra vocês o Kaique e o carro agora, ó. Aí, ó, Kaique e o carro. Ele realmente atravessou fora da faixa, e me parece que ele dá uma corrida mesmo. Ó, e o motorista tenta frear. Exato, e aí O motorista tenta frear. E aí E aí E aí E aí